Vamos fazer a manutenção dessa blindagem aqui, ó. Tá antiga, só o tanto que cresceu. Vamos lá. Com uma lixa, você vai tirar esse esmalte aqui, ó, velho, tá? Eu uso uma lixa qualquer, não tenho uma lixa específica. Se você tiver uma lixa 200 de mandril, pode ser também, tá? Eu vou usar essa daqui, ó. Vai devagarzinho, ó. Tá vendo? Você pode ir pros dois lados. Eu não vou pros dois lados, porque, olha, vai saindo, ó. Tá vendo? E tiro todo o esmalte. Como tem gel base aqui embaixo, fica a proteção. Então, não tem porquê eu ter medo de lixar, tá? Ó. Tá vendo? Derrubei o gel base, tava aqui. Ó. Vou fazendo todas por igual. Não fico parando, não. O cantinho que ficar com um pouquinho, que eu não consegui tirar, pra não machucar o dedo da minha cliente, eu deixo pra depois eu pegar e fazer o lixamento do motor. Tá bom? Ó. Devagarzinho. Tá vendo? Ó lá. Tiro tudo. Vocês estão reparando, ó, que não chega na unha dela, ó. Aqui você pode ver, ó. Ainda tá no gel base. Então, não tem porquê. Eu vou lixar porque eu tenho preguiça. Essa é a frase. Preguiça de deixar de molho. Eu acho que é muito mais fácil você lixar do que você botar de molho naquela acetona. Então, e fora que a acetona danifica muito a estrutura da unha. Então, ó. Tiro tudo. Ó. Não me preocupe se ficar alguns resíduos no cantinho. Novamente falando. Isso aqui depois eu tiro. Ó. Isso daqui, ó. Ela machucou aqui, ó. Ela quebrou. Isso aqui a gente vai reconstruir no gel base. Ó. Uma blindagem. A durabilidade que vocês vão vender pra cliente de vocês é 14 dias no máximo. Não engane a cliente de vocês falando que isso aqui dura um mês. Que é mentira. Isso aqui dura 14 dias bonito. Ó. Tirar aqui. Ficou essa pontinha aqui. Sempre volto olhando. Agora eu vou na broca. Vou usar aquela broquinha. Que vocês já conhecem nos outros vídeos. Vem aqui, ó. Tá vendo? E tiro. E faço a área da cutícula, ó. Vamos fazer isso aqui, ó. Aqui eu vou tirar, ó. Já sai tudo. Tem um pouquinho ali e tiro. Ó. Um pouquinho aqui. Vou lá e tiro. E tiro. Pronto. Ó. Vou usar os preparadores, tá? Passo um e passo dois. Regulador. Ó. Regulador e o primer. Primeiro. Regulador. É na unha toda, tá? Ó. Regulador. Regulador. Pronto. Peso dedão. Não mostrei a vocês que é muito difícil mostrar dedão no vídeo. E primer. Pronto. 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 E agora eu vou pujar a base. Pujar a base, mesmo esquema. Não encosta na cutícula, sem encostar a tira antes de ir pra cabia. Aqui, ó. Vou ter que construir aqui. Então, primeiro eu passo com a camadinha normal. E, ó. Deixa aqui retinho. Leva na cabia. Ó. Agora eu vou esmaltar. Se fosse fazer uma unha natural, eu já terminaria ela agora. Mas, no caso, eu vou pintar ela, tá? Então, como é que eu finalizaria se fosse ficar natural com uma camadinha de top coat. Então, vamos lá. Peraí, deixa eu baixar minha cadeira. Vou usar o esmalte reflexivo. Não pode encostar na cutícula e se encostar tem que tirar e fazer tudo de novo. Então, presta atenção, ó. Passo, uma camada fina, toda a extensão, tá vendo? E aí, eu vou pegar um pincel fino. Eu tenho um pincelzinho que eu amo, que é esse aqui, ó. Bem fininho. Vou com o pincel fino, pego e, ó. Levo. E toda a estrutura. Muito cuidado com o esmalte que escorre. Esmalte que escorre pra fazer esmaltação é uma benção. Ó. Vou fazer duas camadas. Então, faço uma a uma, tá, gente? Eu não deixo o esmalte correr o risco do esmalte escorrer. Porque eu faço uma, levo na cabine e pego a outra mão. E vou fazendo assim. Ó. O outro dedo. Levei na cabine. Aí, eu já fiz a outra mão. Só tô filmando uma. Tá vendo, ó? Não deixa escorrer. Acabei. Ó. Ó, costa, tira perto da cutícula, mas não encosta. Esse esmalte, ele é fluorescente, mas eu não imaginei que ia brilhar no escuro, né? Achei que ele era fluorescente só de luz mesmo. Pronto, agora eu vou passar a segunda mão. Já a segunda mão, eu não faço uma por uma, não. Eu já adianto, ó, passo no meio, tá vendo, ó? Deixa eu ver se vocês conseguem ver bem. Ó, passo no meio, de duas em duas. Tá vendo? E aí, eu pego agora e levo pros cantos. Mesma coisa na outra. Se faltar esmalte, pega um pouquinho que você colocou no lugar fácil. Ela não escorre de duas em duas, porque a camada é fina, tá? E aí, bota pra secar e vai fazendo, uma por uma, tá? Pronto, ó, esmaltei tudo, agora é hora do top coat. Top coat, mesma coisa. Aí, o top coat eu já passo em todas, de uma vez só. E já levo a cabine, mas lembrando, muito cuidado, encostar na área da cutícula. E se encostar, só tirar. Né? Ó. Nossa, vocês estão vendo? Olha esse o brilho dessa unha aqui, ó. Esse é reflexivo, gente. Uma moda altíssima que chegou aí, ó, pra ficar. E carnaval nem chegou. E a unha já tá acendendo assim, imagine quando vier a moda do carnaval. E agora, essa... Ó, deixa eu colocar um pelinho aqui, ó. Gente, faça tudo com capricho, tá? Ó, um pelinho aqui, ó. Eu não deixo, eu tiro. Pronto, dois tempos de 60 na cabine agora. Olha, pronto, saiu da cabine. Olha isso, ó. Vou mostrar uma coisinha, um detalhezinho que eu gosto de fazer quando dá errado. Aqui não deu, mas olha só. Se você chegar a passar um pouco a mais, você pega uma lixa fininha, ó, fininha. Vem aqui, ó, devagarzinho, um, dois, três e resolve, ó. Aqui não tem nada de errado. Ó, lembra daquele, ó. E acerta, mas não deu nada de errado aqui não. Achei que ia dar, mas não deu. Mesmo tentando fazer errado, não consegui. Ó. Ó, a mão dela tá bem ressecadinha. Mas eu posso falar, que tô fazendo cliente mesmo. Ela é diabética, né? A diabetes dela tá bem controlada. Ó. Pela mão a gente sabe, tá? Não adianta esconder, não. Ó. Passa o óleo, mas ela não fritou pastel. Então, ó. Tira o excesso. Nada de deixar óleo em excesso. É só pra passar, ele fazer o efeito e você arrancar. Ó, esfrega essa unha. E pronto. Olha isso aqui, gente. Ó. Tá vendo? Tá vendo? E o tempo que eu tava fazendo essa daqui, eu fiz a outra também. Olha aqui. Já fiz as duas no mesmo tempo, ó. Vou passar só óleo. E aí? Gostaram da blindagem? Então, é isso aí. Sempre cobre na blindagem 50% do valor do seu alongamento. Isso é muito importante. Então, você vai perder dinheiro. Aqui o histórico é ganhar dinheiro. Então, 50% do valor do seu alongamento é o valor da sua blindagem. Que você tem que dar uma durabilidade aí de 14 dias pro seu cliente pra ele voltar. É bom o cliente que gosta de esmaltar. E tá aí. Espero que vocês tenham gostado. E me fala aí. Beijo, meninas. Até o próximo vídeo. E aí E aí